Bons livros pra entender copywriting. Bora! Vamos de lista hoje? Bora lá! Eu vou atender um pedido que eu tava devendo da Maria Eduarda Melo, que ela postou aqui nos comentários, então se você tem alguma vontade, posta aqui também. E aí ela colocou, qual seria um bom material pra estudar copywriting? Vim te responder, Maria Eduarda. Tem uma maratona sobre copy aqui no canal, então se você gosta desse assunto, tu procura aqui que você vai encontrar. Bem, na verdade eu não sei se você chegou aqui hoje. Se sim, bem-vinda. Meu nome é Juliana Normando, eu ensino publicidade e propaganda. Aqui no canal estamos eu e a Cinderela Fofolete, que eu espero não estar na frente dela. E a gente tá aqui pra tratar de alguns assuntos relacionados à publicidade, a marcas, marketing, hoje em redação. Daí então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve, já curte, já manda pra alguém, já me ajuda a fazer esse canal parecer relevante pro YouTube. Bora lá. A ideia da Fofolete é que você olha pra ela, você lembra que tem que estudar, no caso de hoje, copy. Eu separei algumas indicações de livros, como a Maria Eduarda me pediu, e eu acho que pode ajudar vocês. Os livros de copy, aí é importante dizer isso, eles têm uma pegada bem diferente dos livros teóricos, assim, tradicionais, sabe? Como é que eu vou explicar isso? Alguns parecem, assim, um manual. Faça isso, aquilo, aquilo, aquilo. Outros parecem os livros de autoajuda, assim. Então, leiam com sabedoria, tá? Leiam pegando o que cada um tem de melhor. Tenham paciência com alguns autores, porque tem essa pegada mesmo, às vezes lembra um pouco de coaching, um negócio meio que é diferente do que a gente estuda em sala de aula. Vamos começar, então. Então, bora lá. O primeiro é, antes de começar, na verdade, assim, é do Ogilvy. O primeiro livro que eu li na faculdade, lá nos anos 2000, foi dele. Leia, assim, livro da Confissões de um Publicitário. E aí, esse livro, eu fiz faculdade nos anos 2000, já era antigo. E aí, essas confissões desse publicitário são bem... bem de antes da gente chegar no rolê. Mas vale a pena correr atrás de quem foi David Ogilvy, olhar o que é a agência até hoje e tal, entender essa personagem histórica que foi esse autor. Então, o primeiro livro, Confissões de um Publicitário, não é um livro de técnica de copy, mas eu acho que é um livro que é legal a gente ter lido na vida. Eu acho que vai ter PDF dele, não sei. Eu, particularmente, não tenho. Eu tenho impresso. Esse livro me foi presente de um dos professores que eu tive com um nome que é mais diferente do que o meu. Ele fala como entrar no mercado publicitário. E até algumas técnicas mesmo de como escrever textos. Ele fala dos textos que as pessoas querem ler. Né? É isso. Copy tem muito disso, do texto que as pessoas querem ler. E aí, a gente vai ter as ferramentas e as técnicas, os gatilhos e tudo mais, para escrever textos que sejam relevantes para as pessoas. Então, assim, faz sentido ler Confissões de um Publicitário mesmo em 2021. Vou começar com um livro que foi publicado quando eu era uma mimimi. Eu sou de 1982. Esse livro foi publicado em 1984. As Armas da Persuasão, do Roberto Cialdini. É o primeiro a ser lido para quem quer começar nesse rolê de redação, para entender desse assunto. O livro vai falar de influenciar pessoas bem antes da gente chamar isso de copy, bem antes de existir internet, bem antes desse call to action que a gente tem em ambiente online. Então, é bom para vocês entenderem que ser influencer, né? Que é algo que está muito comum hoje, é uma coisa que, ó, é muito mais antiga. E, assim, os gatilhos também são. Não para dar spoiler, leiam, mas o que eu quero que vocês entendam é a tecnologia passa. Ela é feita para acelerar. Então, não adianta a gente se prender muito no que faz sentido no Instagram ou no TikTok, né? Eu estava até falando ontem que a minha geração aprendeu a convencê-lo em 30 segundos. Era o tempo que a gente tinha nos VTs, né? Nas propagandas de TV. Quando, há pouco tempo atrás, eu estava dando aula, a gente tinha que convencer as pessoas em 5 segundos, que era o tempo para você pular o anúncio no YouTube. Não existia YouTube Premium. Agora, a gente tem 3 segundos no TikTok. E no Reels, e qualquer outra plataforma. O que eu quero dizer com isso? A essência de escrever textos que as pessoas querem ler, ou a essência de capturar a pessoa no início e tal, isso ainda existe. E, cada vez mais, a tecnologia acelera esse processo. Por isso, a gente tem que entender, de fato, como que é o rolê teórico do negócio, o que está por trás, o que subsidia esse tipo de mensagem, para que ela seja, de fato, persuasiva, para que ela seja, de fato, eficaz, eficiente, certo? Então, eu vou ver se o Jefferson, ele coloca as capinhas em algum lugar da edição desse material, para ajudar vocês a acharem. Se não der, eu vou colocar todas as referências aqui na descrição do vídeo. O segundo livro da lista é Copywriting, do Paulo Macedo. Macedo tem dois Cs, tá? São dois volumes, então é meio um guia, assim, meio um pouco de história, tem muito conteúdo também. Eu não sei se é o estilo de leitura que vocês vão gostar. Eu não sei se vocês estão acostumados, mas é uma indicação, né? O ator vai trazer fatos históricos, algumas escolas de copywriting, ele apresenta dessa forma. Vai colocar algumas técnicas de escrita também, narrativas, exemplos, citações. Então, é uma leitura, assim, digamos, dinâmica. É, com muito apelo de venda. Por isso que eu não sei se vocês vão gostar. Mas fica a dica, Copywriting, Paulo Macedo. Macedo tem dois Cs. Outro autor que a gente usa é o Nathanael Oliveira. Daí ele tem dois livros com essa temática que são super rápidos, super fáceis de ler. Então, as duas próximas indicações são dele. A terceira, né? Que eu tô fazendo agora. Acho que a terceira indicação é Copy na Veia. Como se tornar um copywriter classe A. Eu achei bem engraçado esse título, mas, assim, eu achei legal. Ele fala do processo de criação, rotinas, maneira de pensar. Tudo bem com a pegada da galera do copy, né? Então, é bem essa abordagem quase agressiva, quase, sei lá, do copy. Então, a quarta indicação também dele é um mix desses dois importantes estilos de redação, estilos de escrita, que é storytelling para copywriters. Arte de segmentar, engajar e vender. Acho que é isso. Com histórias. É uma coisa parecida com isso. Ele explica como, então, juntar histórias, narrativas com textos que tenham call to action, que levem a ação. Tanto que, assim, o autor já coloca no título, né? Ele já promete a venda logo de cara. A arte de segmentar, engajar e vender. Bem, Palavras que Vendem Milhões, do Gustavo Ferreira, é minha quinta sugestão. Ele fala em carta de vendas e orienta como escrever esses textos de vendas. Então, ele traz uns 200 headlines que podem ajudar para quem está precisando, sei lá, de uma inspiração ou para quem está querendo entender como é que é mesmo o rolê criativo nessa área. Daí, é importante conhecer também, ter repertório e tal. Então, Gustavo Ferreira, Palavras que Vendem Milhões. Para fechar, para não ficar muita coisa para hoje, eu vou falar do marketing de conteúdo épico. Joy Pulidzi. Eu acho que fala Pulidzi, eu não sei. O que ele chama de conteúdo épico? É o conteúdo ajustado para a persona. Então, é aquele texto, aquela mensagem estrategicamente pensada para encantar e engajar as pessoas que interessam para as marcas. Então, para ele, esta é... Como é que ele fala? A forma de verdadeiramente capturar os corações e as mentes dos clientes. Eu achei isso fofo. Achei meio Love Brands, lembra? Gostei. Ele traz exemplos legais também. E histórias com call to action. Então, é um guia também, como meio que um manual de orientações para quem quer produzir conteúdo que seja relevante para as personas com quem a marca fala. Então, vale a dica. Daí, tem outras obras em inglês, que também são muito indicadas. Como eu não sei se aqui todo mundo lê em inglês, também nem sei se é Maria Eduarda que pediu o vídeo ler em inglês, eu vou fazer num outro vídeo, tá? Eu espero que vocês leiam pelo menos um deles e venham aqui comentar o que vocês acharam. Se sim, se não. Ai, credo de professora, muito chato. Nossa, professora ali de uma vez. Raro isso acontecer. Mas, enfim. Venham, comentem, por favor. Peçam outras coisas. Estou aqui à disposição. Muito obrigada por me acompanharem até aqui. Ainda mais nesse ano de 2021, que está muito esquisito. Mas vamos juntas, vamos seguindo. Vamos tentar chegar em tempos melhores, né? Se você ainda não curtiu ou não mandou pra alguém, por favorzinho, manda agora, tá? Alguém no grupo da turma, sei lá. Se inscreve também e até o próximo vídeo. Espero, Maria Eduarda, que tenha atendido a sua expectativa. Vou pensar sobre fazer o vídeo em inglês, das referências em inglês também. Então é isso. Até o próximo vídeo.